Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Essa é a abertura do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. Estamos com o candle semanal positivo. Vamos avaliar o dia de hoje, rapaz. Gráfico diário, olha aí o dia de ontem. Prometeu, mas não cumpriu. Foi um dia que ficou andando de lado. Dá uma olhada nos 60 minutos. Aqui é o fechamento de sexta-feira e ontem, o dia todo, o mercado de lado com muita gente jogando dinheiro fora por estar operando esse movimento. Olha aí nos 5 minutos. Aqui é o fechamento de sexta e ontem, o dia todo assim, abriu em gap de alta e andou de lado. Rapaz, o dólar está negativo essa semana. Vamos ver como se comporta até o final. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Deus te abençoe. Perguntaram se era uma gravação. Pois bem, não é. O amigo Dom faz todos os dias, rapaz. Sem exceção. É que como eu faço todos os dias iguais, o pessoal pensa que é gravação. Mas não é gravação, não. Todos os dias a gente faz a abertura individualmente olhando o mercado. E por isso, quando você está aqui, tem um movimento do mercado real, viu? Pois bem, dando uma passada lá fora, a gente tem o S&P 500 negativo 0,26 e o petróleo brand futuro positivo 0,33. A gente tem que ficar de olho no petróleo a semana toda para ver o que acontece por aqui, rapaz. Mas muita prudência, viu? Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com o YouTube 4, o bancão. R$28,31. Se rompe aqui, desperta o pessoal da ponta comprada. Fica de olho que já deu operação aqui. Deu para o pessoal colocar aquele dinheiro no bolsito. Quem está dentro cuida. Quem está fora, dá para fazer um bom estudo por aqui. Olha aí. Vibra, R$20,37. Está valendo, rapaz. Perdendo esse fundo aqui, entra o pessoal do Day Trade para fazer aquele dinheiro nos tempos menores. Se você não opera nos tempos menores, não tem plataforma, não fez uma mentoria, evita esse tipo de operação. Tasa 4, a pedido de vocês, rapaz. Olha esse gráfico. Eu coloquei do semanal, porque no semanal você vê a história toda. Prestou atenção? A ação desceu, tentou uma retomada, está dentro de um mega caixotaço. No semanal, o gráfico de 60 minutos não está bonito. Fez aqui essa bonita subida, olha aí. Mais de 11%. Está deixando o fundo mais alto aqui. E precisa romper o topo aqui para despertar o pessoal da ponta comprada. O tamanho dessa perna aqui, rapaz, é que complica. Olha, está com quase 7%. Esse topo, R$16,65. Esse topo, R$16,65. Então aqui, R$16,67. Entra o pessoal da ponta comprada. Aqui é uma linha. Coloca aí nos comentários. Embraer, R$17,60. Quem está dentro, cuida. Quem está fora, aguarda, rapaz. Ontem abriu em gap de alta e depois andou de lado o dia todo. O mesmo movimento do nosso índice no gráfico de 60 minutos. Não tenho que tirar nem pôr. Aqui agora, cuida da operação, rapaz. Petri 4, quem está comprado, está bonitão. Quem está de fora, tenha juízo. É preciso aguardar. Vai pegar o bonde andando. Pode não ser uma boa ideia. Quem ouve, cuidado. Não ouve, coitado. Aguarde por aí, viu, rapaz. Dá uma olhada. Vale R$67,74. Já tem o pessoal comprado. Desceu. Quem sabe busca a média parando com o fundo mais alto. Rompendo aqui. Continua valendo esse ponto. Vale a pena um bom estudo. E olha, gol 4. Já rompeu o R$7,18. Já deu o primeiro alvo. Stop acima da entrada. E agora cuida da operação. Quem está de fora, está de fora. Quem está dentro, cuida. Foi sem mim? Deixa aí. O problema é que o pessoal vê que deu certo. Agora que deu certo, quer comprar e compra lá em cima. Precisa corrigir. Pronto. Entra na correção. Vai para o negativo. Tia Maga M Glúten. Fundo topo. Fundo mais alto. Parando aqui. Rompendo topo. Aí desperta o pessoal da ponta comprada no R$2,10. Mas enquanto não faz esse movimento, é franca a tendência de baixa. Não tem sinal bonito de retomada. Esse movimento nos 60 minutos se concretiza. Aí sim, faz um pivô de alta nos 60. Fica atento por aí, viu? Prio 3. Já tem um pessoal comprado. E o pessoal que faz Day 3 nos tempos menores, que tem plataforma, tem o dia todo para cuidar do mercado. Você não é a pessoa que tem o seu emprego ou a sua empresa, está ocupado com outras coisas e vai querer entre uma coisa e outra operar. Fica difícil demais para você, viu? R$50,45. Operação de risco que vai ser feita nos tempos menores. Tá bom? Para o pessoal do Swing Trade agora, precisa aguardar e aguardar com paciência. Ouve o seu amigo Dom que te quer bem, rapaz. É melhor fazer uma coisa bem feita, que fazer 10 coisas mal feitas e não ter resultado. Tá bom? Você pode fazer bem feito? Faz. Não pode? Deixa passar. Tem sempre mais peixe no mar. Vamos lá. Ezetec, que fez um mergulhão aqui. E o que a gente tem? Gráfico semanal. Se a gente faz esse movimento aqui, olha, para aqui e rompe esse topo, é um pivô de alta no semanal. Claro, para romper esse topo, tem que subir mais de 50%. Então, claro que antes da operação. Já tem operação técnica na ponta comprada? Não tem. Um pivôzão bonitão. O R$16,96 é para o pessoal que tem plataforma, fez mentoria. Tem tempo para cuidar? Se chama operação de retorno às médias. Porque está longe das médias. Pode precisar buscar média. O mercado pode fazer aquele repique bonito. E aí, para quem pode cuidar, uma oportunidade. Para quem não pode, pode ser uma grande arapuca. Porque rompeu aqui, rapaz. Voltou. Você não está de olho. Não consegue estopar pronto. Quando vê, o prejuízo é grande. Vai aprendendo por aí devagar, mas sem parar, que você chega lá, viu? Olha aí. SUSB 3. Esse é um gráfico semanal para você ver que a distância da média de 21 e o preço lá em cima eram grandes demais. Ainda está um tanto grande aqui com a correção. Por isso, essa operação do 5907, eu não vou fazer, rapaz. Vou ficar de fora. Vou aguardar. Porque isso aqui é perna que só vai. Perna bonitona, viu? Quem está dentro está bonitão na foto. Mas quem está de fora, custa aguardar. Custa ter paciência. Muita prudência por aí. E RBR3? Olha aí, rapaz. Fechou ontem. Levemente negativa dentro da área onde ela briga muito. Não tem nenhuma operação técnica na ponta comprada por aqui. Aqui agora o melhor é guardar. Perdendo o fundo, acelera a correção. Então ouça seu amigo Dom, rapaz. Aqui, ah Dom, vou comprar aqui que está barato. O mercado vai mal, as coisas pioram lá fora e o mercado mergulha. Você que achou que estava comprando barato, vai descobrir que dá sempre para ficar mais barato. Tá bom? Tem que ter prudência, paciência. O pessoal que comprou Saraiva achando que estava barato, pergunta se esse pessoal está feliz. Novidade no mercado, alto falência. Nem falei disso, não quero nem tocar no assunto. Mas quando eu digo para você, olha, segura por aí, tenha um pouco de paciência. Não é porque eu quero ser chato contigo, não, rapaz. É porque o mercado, ele agracia aqueles que estudam mais e têm mais prudência. Devagar, mas sem parar, você chega lá, viu? Dona Oi, não tem o que fazer aqui, perdendo o 57 é venda. Não tem aquela operação bonitona por hora. Rompendo o 63, o pessoal opera no day trade. Rompendo o 70, aí sim, deixa um sinal de retomada. Porque tem fundo, topo, fundo mais alto. E aí rompendo o 70, tem aquele pivô. Aqui o melhor é aguardar e aguardar com calma. Agora na tela, amar 3 a pedido de vocês, rapaz. Aqui, jogar no Semana, olha, franca tendência de baixa, sem nenhum sinal de retomada. Nenhum. Saiu lá do 27,44, está 56 centavos. 60 minutos. Aqui tem o seguinte, olha, 0,63. Fundo, topo, fundo mais alto. Saiu daqui, rompeu lá, só para romper são 12%. Aí dá o primeiro sinal de retomada, certo? Mas enquanto não faz isso, não tem conversa. Perdeu o 53 aqui, entra de com força o pessoal da ponta vendida. Essa semana a gente vai ficar de olho no mercado, com muita atenção. A gente vai ficar de olho no dólar e no petróleo brilhante futuro. Para além disso, é claro, todo o problema no Oriente Médio, que pode afetar muito, muito, muito as economias pelo mundo afora. Não tem mais essa coisa de aconteceu lá, fica por lá. Aconteceu lá, reverbera pelo mundo todo e claro, isso vai afetar de forma proporcional também aqui o nosso mercado. Para você que perguntou, Dom, onde eu faço o filtro das ações? O pessoal não aprendeu. Aqui, olha, quando você abre, vem Ibovespa. Você tem que mudar para todas as ações, certo? Porque senão você vai ver só o Ibovespa. Vai clicar em desempenho e aí depois você vai clicar no diário. As que mais desceram. De novo, ordem alfabética. E mais uma vez, as que mais subiram. O semanal, mensal e desde o início do ano, tudo igual aqui, você vai descendo. E fazendo aqui, rapaz, o seu bom estudo. Não tem acesso a esse link aqui? Copiei por aqui. Abri o grupo do Telegram. Está lá no grupo do Telegram de graça para você. O link do grupo está na descrição de todos os vídeos. E lá na página vídeo tem um botão para você vir direto para cá e fazer parte da nossa comunidade, está ok? Queria aqui, em meu nome e em nome de toda a minha família, pedir perdão a todo o povo de Israel pela forma com que a imprensa brasileira está tratando o que está acontecendo lá sem dar o devido nome aos bois. Mas é a imprensa brasileira. Meu pedido de perdão ao povo de Israel. Em nome3.com.br, página vídeos. Tem todo um conteúdo para você entender também de criptoativo. E olha, eu invisto, viu, rapaz? Aqui, um botão para você verificar se está inscrito no canal. Isso é importante para o seu aprendizado. Também para o nosso trabalho. Botão para entrar no grupo do Telegram. Grupo do WhatsApp. Deixa aí um like, faz um comentário, porque você é gente boa. Gente boa está sempre ajudando. Eu conto contigo. Outros vídeos para você continuar no YouTube. Estudando e aprendendo comigo. Seguimos juntos sempre. Claro, rapaz. Se Deus quiser.